Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica. Concordo, senhor. Certo. Rico, manual. Problema resolvido. Senhor, estamos sem combustível. Como chegou a essa conclusão? Perdemos o motor 1. E o motor 2 não está mais pegando fogo. Apertem os cintos. Não olhe, boneca. A coisa vai ficar feia. Atenção! Quem fala aqui é o seu capitão. Eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que vamos aterrissar imediatamente. A má notícia é que vamos cair. Sabemos que em questão de companhias aéreas, vocês não têm opção. Obrigado por voar na Pingué. Levanta os braços, morris. É mais divertido quando você faz assim. Frente de pouso. Você vai querer beijar o solo. Só uma bicotinha, um selinho. Como se fosse beijar sua irmã. Eu disse um beijo. Agora freia devagar. Só no toque. Amaciota. Eu creio que é cheque parte. Iniciar pouso de emergência. Flex! Ejetar! Chegamos! Hã? Mas o quê que é isso? Eu tô bem. Eu tô bem. O que vocês fizeram com o avião? Mas eu tô bem. Eu tô vivo. Tá vendo? E não dá nem pra fugir. Apenas dois passageiros desaparecidos, capitão. Esse é um número aceitável. Belo pouso, rapazes. Quem disse que Pinguim não voa? Quarteto Feliz! Vocês estão comemorando o quê? Olha só o avião. Damos um jeito. Damos um jeito? Dão um jeito como? Cuspe, suor e um bocado de fita gomada. Devemos estar em pleno funcionamento em... Dez a nove meses. Dezenove meses? Não, dez a nove meses. Kowalski, vamos usar esse contratempo a nosso favor. De onde você tirou esse número, hein? Quero que você reconfigure o projeto. Tá, beleza. Comece a reconfigurar. E como chegou essa estimativa? Ei, bonitão! Por que você e seus amigos não vão cavar uma fossa ou procurar água? Pera um instante. Desde quando você é o rei do desastre aéreo? Como é que é? Tá. Fica você no comando. Conserta você o avião. E quem te deu a autoridade de me pôr no comando? Então tá. Eu continuo no comando. É isso mesmo. Continue você no comando. E vocês, seus amiguinhos hippies, deixem a gente trabalhar. Falou, tá falado. Porque é exatamente isso que eu quero. Positivo. Pois é. Mas quer saber? Essa conversa não acabou. Amíferos superiores, vocês ficam com a gente. Podemos utilizar seu córtex frontal e polegar opositor. Capitão, temos todas as peças necessárias. Mas estamos um pouco atrasados. Seja mais preciso. Ah, dezenove anos. Dezenove anos? Não, dez a nove anos. Recruta! Onde estão nossos polegares? Não os vejo desde ontem, senhor. Droga de darme. Ninguém abandona o posto no meu turno. Recruta! Você vem comigo. Rico, você vem comigo. Vamos localizá-los e levá-los à corte marcial. Isso não será necessário. Recrutamos mais alguns polegares para o senhor capitão. Macacos me mordam. Ih, nem pensava. Chega de macaques. Vamos ao trabalho. Vamos dividir em três grupos. Grupo Alpha cuida da fabricação de lâminas de metal. Grupo Charles Bronson cuida da montagem. Grupo Chicken Orange cuida do lanche. Alguma pergunta? Ótimo. Agora, ao trabalho. Você merecia um beijo, homem macaco. Então tá. Mas você é feio que dói. É impressionante, Kowalski. Mas vai voar? Sim, senhor. Se dobrar. Aqui, aqui e aqui. Ótimo. Não consertaremos o avião até que atendam nossas reivindicações. Queremos a licença maternidade. Licença maternidade? Vocês são machos. Colega, queremos esse avião para um resgate. Eu não posso fazer nada até a gente detonar esse sindicato. Eu vou é detonar geral se não botar esse avião para funcionar, hein? Não vê que esses comunas ataram minhas mãos. Não dou a licença. Eu acho que alguém não ia gostar disso circulando pela savana. Tudo bem. Conseguiram a licença maternidade. Que dureza. Ela tem uma arpa. Vamos fugir enquanto dá tempo. Passa adiante. Ele disse que é o seu cargo é quebre o dique com o jumento. Bem pedante. Capitão! O Alex está querendo quebrar o dique. Tudo bem. Mas vai acabar em funeral. O amor supera todas as diferenças. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar essa união. Aceitam um ao outro na saúde e na doença? Na saúde é melhor. Que casal lindo e exquisito. Isso não vai durar. Eu posso beijar a noiva, Capitão? Não. Música! Suportes? Confere. Ouro e diamantes? Confere. Tchauzinho! Boa viagem! A gente volta depois da lua de mel em Monte Carlo. Ou quando o ouro acabar. Segunda então! E voltem logo!